Música Chegou em Patos o novo conceito de academia, a Start Academia, um ambiente amplo com espaço KIDES, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. Música O projeto Abenal funciona há 18 anos no bairro das Sete Casas, na zona leste da cidade de Patos. Cerca de 330 crianças são assistidas no projeto, com atividades recreativas e esportivas. O Abenal é mantido através de doações de uma igreja evangélica e uma ONG americana. As crianças assistidas, a maioria são daqui, das Sete Casas, mas também a gente tem crianças da comunidade das placas, das vilas e também nós temos um anexo que é localizado no Noé Trajano, na igreja. Lá nós temos em torno de umas 50 crianças e a comunidade lá funciona do Noé Trajano, pega a Vila Mariana e Frango. O projeto funciona quatro dias por semana, de terça a quinta e aos sábados. 22 voluntários participam do projeto que abriga crianças de 3 a 15 anos de idade. Nós temos um lema que é começar cedo para terminar bem. Essas crianças começam desde a gestação, vai até um ano de idade. Após um ano, ela vai para o atendimento no lar, que vai de 1 até 3 anos de idade. Após 3 anos, essa criança migra para o projeto. Ela começa a participar conosco nas atividades diárias em sábado. Aqui são oferecidas várias modalidades esportivas, a exemplo do futebol, judô, dança, balé clássico, ginástica rítmica e artística. Tainá tem 10 anos. Há 7 anos, ela participa do projeto. Ela está inserida em várias atividades, mas a paixão dela é mesmo a ginástica rítmica. Comecei no balé, no balé clássico. Aí depois veio aparecer a ginástica. Aí depois veio as aulas de dança e judô que vem na terça-feira. Que na terça-feira são as aulas práticas, as aulas de balé, a dança, o judô e eu faço. O que a ginástica rítmica significa para você? Ah, tudo. A ginástica rítmica desenvolve harmonia, graça e beleza em movimentos criativos. É uma modalidade que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança. E essa pequena já sabe o que quer para o futuro. Quando você crescer, é isso que você quer fazer? É, quero ser uma ginasta. Ela está se preparando para a sua primeira competição. Tainá vai participar da quarta Copa Estado de Ginástica Rítmica, que será sediada em João Pessoa. O coração está assim, ó, tão, 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 bem ansioso. O caso aqui é a minha primeira competição, não sei nem como é que é, como é que vai ser. Eu só sei umas coisinhas que vão acontecer, né? Antes você só se apresentava? Só. Era só apresentações aqui no projeto, na FIP, em outros lugares. Agora eu estou participando de uma truque também com minha tia. Ou vai, se Deus quiser, vai chegar lá e vai fazer bonito? Vou. Fazer lindo que vai representar papos. Força de vontade para essa menina não falta. A única dificuldade é o espaço, que para essa modalidade ainda é pequeno. Um tablado de ginástica que é Rítmica, ele é 13 por 13. Aqui não tem esse tamanho e a altura é muito grande por causa dos lançamentos dos aparelhos. Por exemplo, a fita, ela, dependendo de adulto ou criança, ela tem um metro e pouco, dois metros e pouco, então ela é muito grande. Aí no lançamento ela pode embolar em algumas coisas. Então uma quadra seria bom para a gente. Eu queria que o povo olhassem mais para a gente, por causa que o meu sonho é ser ginástica. Mas para ser uma ginástica eu necessito de uma quadra. Porque se for para treinar aqui, por exemplo, lançar um arco, o arco é grande. Então se eu lançar não é nem metade do tamanho que necessita. Então numa competição você vai se acostumar a estar lançando baixo. E já na competição o lançamento alto e você pegar já vale muito ponto. Cíntia é professora do projeto. Há um ano ela foi convidada para implantar a ginástica no Abenau. E segundo a professora, Tainá é uma grande promessa no esporte. A Tainá, quando eu cheguei no projeto, a Tainá já estava. Ela desde pequenininha que ela faz parte do projeto. Mas a prática de atividade esportiva veio chegar no projeto comigo há um ano. Mas já existia o balé. Além dela tem outras meninas também que são uma grande promessa para o esporte. Assim também como os meninos na ginástica artística. Como é que está a expectativa para essa competição de uma pessoa? Pensa, viu? Porque lá, a gente começou agora, né? Na verdade a ginástica que empata ainda é um embriãozinho, né? Que está aí crescendo, mas a gente tem algo bem maior do que qualquer outra coisa que é a questão da fé em Deus, né? Mas estamos lutando para isso, treinando muito. Estamos batalhando todos juntos. Chegou em Patos o novo conceito de academia. A Start Academia. Um ambiente amplo com espaço KIDES. Equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso. Com direito a todas as modalidades. Start. Uma academia para pessoas reais.